A gente tem feito aqui a oitava temporada sobre os livros, principalmente os livros que estão no mercado, americanos, e a gente tem uma outra pegada, a gente parte dos autores canadenses, então a gente sempre está ali fazendo principalmente desalinhamentos, porque a gente tem uma visão, um futurismo que a gente aborda é diferente do futurismo americano, que é um futurismo mais indutivo, que vê a internet como um fenômeno social único, e nós vemos a internet como um fenômeno social recorrente, e a gente olha para trás e vai olhando todas as mudanças de mídia, a gente vai ganhando estofo, a gente pode dizer que começa a haver uma ciência ali, que é a antropologia cognitiva, trabalha com filosofia da tecnologia, a gente tem aí um arcabouço forte. Uma das questões que inclusive está no meu livro, Administração 3.0, que a gente tem desalinhamento com esse livro Abundância, é a questão das tecnologias. Num determinado momento, no livro, eles falam que o ser humano vai mais para frente, fazer uma mescla com as tecnologias, como se isso, e aí falar, a gente já faz isso há muito tempo, etc, etc. Para a gente sempre foi isso. Nós só conseguimos virar sapiens porque a gente virou tecno. E aí a gente criou no livro a ideia da tecnoespécie e da tecnocultura. E a gente faz um mergulho na filosofia da tecnologia, que é um dos tópicos do módulo básico de formação bimodal. Que a gente tem uma visão totalmente diferente da tecnologia, que no livro, digamos assim, esse livro se aproxima um pouco, mas ainda esbarra numa série de dificuldades justamente porque trabalha com a ferramenta do futurismo inadequada, que é o futurismo indutivo. Não parte para revisar os paradigmas e não trabalha com uma outra coisa que é fundamental aqui como estrutura que a gente tem trabalhado, que é a ideia do edifício do pensamento. Quando a gente tem crises de pensamento que nem agora, a gente vai subindo a escala. Nós temos problema, metodologia, teoria e filosofia. Aí fica fácil de ver que existe uma crise filosófica que precisa ser revista para depois, então, tentar entender as forças, que é a parte da teoria, para refazer as metodologias e tal. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, vou fazer um convite aqui. Todos esses conceitos, essas discussões todas, a gente tem feito no que a gente está chamando de comunidade bimodal. Bimodal é uma galera que tem visto aí que a gente está vivendo hoje dois modelos administrativos distintos. E a gente, então, toda a base de raciocínio e pensamento, inclusive de metodologia e bimodal. Manda um zap para mim, 2199-608-6422, 2199-608-6422, e assim, pô, eu quero ser bimodal. E você vai entrar aí dentro de uma comunidade para a gente começar a te ajudar a ver o mundo futuro de maneira mais adequada. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.